Imortal, eles já sabem que o pai é sobrenatural Já se prepara que vai começar o ritual Digo justi porque o cara é muito do mal Se você paga pra bem, minha coisa faz gol Cabelo branco, my head sobe o visual Pois corta nesses nin, é tipo um parafalo Olha o símbolo, sangue escorrendo, meu mano, pode dar tchau Mano, eu tenho certeza que cê não é ripão Cê mexe com o jabiroca, tu vai pro cachão Me abandona no pescoço, com o risco grandão Tenta me matar, não conseguirão Porto bíblia é o caralho, mano, eu tô bem vivão Tem idade cheia em minha religião Enquanto eu faço sacrifício, cacucidão Eu não ligo pra nada, sou vacilão Porque eu tô de macerate, acelero na contramão E quem disse que eu sou branco? Agora porque eu sou preto, sente a maldição Sente a maldição, não fuma Assuma seus erros, sensei, assuma Drogando fumaça, embresa, já se te devassa Arrasa, gato, multilite, fura E não vai ter perdão Não sou meio da minha visão Nasceu pupilo na minha mão Hoje não vai ter sombra, eu sou assombração Olha a marca no chão, ritual Eu já tinha rindo ao fim Mano, é só dor em mim, é normal Mas só rola pra ti, cê tá passando mal Eu mandei o meu drip, pode parar, pode me decapitar Que o cacuzo costura de novo Mano, não vai pegar de enterrar Só o Nara vai lembrar a funeral desse ninja invejoso Não consigo pensar em nada Só no seu sangue escorrendo Naquela coisa afiada Sempre que eu lamo é veneno Só reparando tua cara Vejo que tu tá sofrendo Já sim, tá dando risada Sacrificio e suculento Imortal Imortal Eles já sabem que o pai é sobrenatural Sobrenatural Já sim, prepara que hoje começa a vir do óbvio Digo, já achei que o cara é muito do mal Se você paga papo em mim, a coisa faz pau Eu se faz bicho, bicho, bicho Cabelo branco, marreto, só pelo visual Tô se cortando esses ninja tipo um parafau Olha o símbolo do sangue escorrendo O vídeo de hoje fica por aqui Se você gostou, você deixa aí seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva-se no canal Desculpa aí, tá meio longe do canal É que eu tô fazendo várias coisas fora dele Entendeu? Como trabalho, estudar Então não tá tendo tanto tempo Mas sempre que der Eu vou continuar postando vídeos Obrigado pela atenção de todos E até o próximo vídeo Valeu!